Galera, começando o vídeo novo aqui, seis e pouco da manhã, uma friaca, sem camisa porque pra atravessar aqui eu vou me molhar um pouco, nossa que água gelada, aí pra roupa ficar seca, eu tirei e na hora que eu passar arrebentação eu visto novamente, mas vamos aí galera, dia começando, nascer de sol lindo, vamos ver se sai algum peixinho aí, bora. Tá com trauma demais galera, pra quem não sabe eu perdi uma GoPro virando caixinha, aqui é uma larga-marzinha, que eu tô mais seguro, então esperar passar arrebentação, vou tentar aí, ó tá vendo que a onda vem quebrando e aqui ela dá uma diminuída, aqui é um fundo. Isso aí numa dessas que eu me ferrei aquele dia, eu tava numa zona que a onda não quebrava, de repente veio uma gigante, mas hoje eu não trouxe muita coisa, então se virar o problema é que eu vou me molhar, mas perder alguma coisa vai ser difícil, acho que agora é hora, o problema é que tem onda quebrando mais pra fora um pouco, esse caiaque, não é igual o barracudinho aqui, dá duas remadas, tá lá na frente. Aqui acho que eu já passei, já tô mais tranquilo, não tá vindo nenhuma onda, então aqui já tá mais de boa. A passagem foi relativamente tranquila, né? É, não vai quebrar nem, mas é grande, ó. Mais uma. Aqui eu já tô salvo. Ui, que frio! Frio! Agora eu vou me vestir e vou em direção à ilha, não sei se dá pra ver lá. Aí rapaziada, materialzinho montado, camarãozinho aqui de uns sete, oito centímetros, esse aqui é feito por um pescador aqui da região, ele pesca muito aqui na ilha, então comprei dele, jig head de dez graminhas. Vamos aí, dá início. Primeiro arremesso galera, eu não sei onde que são os pontinhos aqui, porque eu nunca pesco aqui, né? Mas vamos tentar. Chegou o homem que vai me ensinar a pescar aí. É aqui que é o lugar, então... É aqui, é um dos lugares. Só larga ou joga? Aí até é relativo, ele pode já arremessar. Esse peso é muito. Aqui é mais de dez, né? Esse aqui é dez gramas. Ah, doze. Doze. Mas aqui ó, tem um marcialzinho aqui ó, um pouquinho de nada, de pedra e outro mais pra cá. Aí cara, se conseguir pra acertar o buraquinho... O último lugar que eu vim na ilha foi esse. Deu um 360 né, olha. Sete ele trabalha mais lentinho né, talvez seja melhor mesmo. Tchau. 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 Tá bom almoçar então fora, aqui. Vamos chegar aí só tirar as coisas do carro... Vou até para você. Opa! Estou meio pronto daí. O example, Maria... Tchau. Olha aí, eu tava filmando, já previa que o senhor ia engatar, hein? Esse cara aí é mega, pico. Oh, que bonito, hein? Opa, awesome, honey! Opa! Que que me veio? Nossa, é que eu ia... Maria da Toca, você que acha? A hora que eu vi, achei que era aquele peixe pedra, sabe? Aquele venenoso. Olha! Ou será que é um badézinho? Acho que é a Maria da Toca, né? Vem lá! E os dentinhos! Foi pra vida! Isso aí, galera! Pescaria no finalzinho ainda deu uma animada, mas é isso aí, são dias e dias. Valeu por assistir até aqui e até a próxima! Valeu! Tchau, tchau!